Boa tarde, bom dia, boa noite, rapaziada, trazendo aí para vocês mais informações do Verdão, né? E hoje, ao acordar aí, eu me deparei aí com essa nota da Mancha Verde, né? A Mancha Verde soltou uma nota aí, falando sobre uma conversa que teve com a Leila no dia 12, né? Dia 12, quarta-feira, ontem. Então, a Mancha Verde foi até a Leila Pereira, né, para saber, eu acho que ela vai dar esse espaço para a torcida conversar, cobrar. Então, a Mancha Verde postou agora há pouco uma nota oficial aí, eu vou compartilhar aqui para vocês. Antes disso, deixe seu like, ative o sino, vamos colocar aqui a nota da Mancha? Olha aqui, ó, vou abrir o Facebook aqui para a gente ver junto aqui, tá, rapaziada? Olha só, o diálogo, qualquer cobrança se inicia com o diálogo e nesta quarta-feira, a diretora da Mancha se reuniu com a Leila. Tá ok, ó, contratações, ó, falaram do 9 aqui, ó, contratações. Indagamos a presidente sobre as contratações que foram feitas até o momento e sobre outras que achamos necessárias. Então, quer dizer, a Mancha foi, né, e tá cobrando as contratações que estão sendo feitas, ó, tanto é que, ó, que falou aqui, ó, o clube negociava, né, o zagueiro da seleção mexicana, mas no meio do caminho surgiu o nome do Murilo e o Abel optou pela contratação do mesmo. Então, quer dizer, o Abel tá sendo avisado, o Abel tá, né, que tá dando respaldo aí pra contratações, não tá sendo feito a Deus dará, né, aqui a parte mais importante que eu acho, né, que todo mundo tá esperando. O Camisa 9, questionamos também sobre a necessidade da contratação de um 9 pro elenco, né, o que a torcida tanto pede, né, toda hora. E ela nos respondeu que um Camisa 9 é o que faltava pra fechar o elenco, e ele tá muito próximo. Será que é o jogador que tá chegando aí, o Alário? Vamos ver, né, não sei. E sobre o Oliverio Júnior, que é o Gambá, né, o corintiano, que é assessor dela, né, pessoal dela, então ela falou que ele já trabalha há 6, 7 anos junto e que ele nunca desrespeitou a instituição e se mostrou um excelente profissional. Aí, né, como é um cara que trabalha pra ela, né, não é pro clube, não tem como, né, a torcida também fazer muita coisa, porque é um profissional que ela escolheu e não cabe aí a torcida do Palmeirense pedir que ela demita o cara, né. E aí falou de outras ocasiões aqui, né, a força dentro da Comebol, a reunião com o Conselho, a Gol Sul, né, a Mancha tem discutido sobre a ida pro Gol Sul, né, tocar o Gol Norte pelo Gol Sul também, é um dos pontos que eles conversaram aí com ela, né. É, protesto na frente do CT, notas oficiais e pressão. Olha lá, sempre foram necessários pra acorçar os nossos objetivos, ou seja, ter um diálogo, expor nossa opinião e entender o planejamento. Hoje temos um diálogo direto, não foi necessário protesto na frente do CT ou nota oficial, mas pressão sempre irá existir. Aqui a foto aqui, né, do pessoal da Mancha com a Leila. Então é isso, rapaziada, né, a galera tem cobrado muito da Mancha, né, a galera tem cobrado da Mancha muito essa cobrança, né, essa cobrança direta com a Leila, e pelo menos aí tá sendo feito um diálogo direto com a Leila, né. Vamos ver se... Oita, rapaz! Deixa o seu like aí, ativa o sino, vamos ver, né, quais são os próximos... Caminhão barulhinho da porra, né, os próximos passos dessa relação aí. No meu ver, é bom essa cobrança aí, né, conversando com ela, entendendo o que tá se passando lá dentro do Palmeiras, coisa que não tinha com outros presidentes, né. Escreve aí o que você achou sobre essa nota, sobre essa relação da Mancha aí com a Leila, se você gosta, se não gosta. Valeu, rapaziada! Deixa o like aí, ativa o sino e vamos aguardar o tão esperado 9. Grande abraço pra todo mundo aí, valeu, rapaziada! Tchau! Tchau! Tchau!